oi meus amores tudo bem com vocês meus amados e minhas amadas eu sou rosa do canal meu país meu Brasil meu quintal meus queridos e minhas queridas hoje eu vou filmar pra vocês um cantinho aqui da cidade de Sorocaba que eu acho muito legal pra gente fazer caminhada como eu tô aqui hoje né tô dando uma passeada em Sorocaba eu vou filmar pra vocês o parque Carlos Alberto de Souza é um local aqui que a gente usa muito pra fazer caminhada é muito gostoso bem arborizado e também vou filmar mais um pouco aqui dessa parte da cidade de Sorocaba que vocês ainda não conhecem tá bom meus amores bora comigo meus amados e minhas amadas esse é um parque que fica no meio aqui do bairro do Campolim bem no meio da cidade mesmo mas é gostoso pra fazer caminhada porque tem muita árvore é bem arborizado né então ajuda bastante na hora que a gente quer espairecer um pouco e ao mesmo tempo faz bem pra saúde né meus amores esse verde todo aqui e aí 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 infelizmente a água tá bem suja meus amores tem chovido bastante por aqui então isso é um e isso deixa água dos parques suja dos riachos também né mas daqui a pouco fica bonita limpinha e aí meus amores esse parque ele fica dentro da cidade e meus amores vou falar um pouquinho dessa cidade de Sorocaba para vocês e você se inscreve no histórico então você pode compartilhar com essa cidade de Sorocaba antes de hoje e quando o país o doctor Bautasar Fernandes foi uma doença e sua escravaria e fundou um povoado ao qual ele deu o nome de Sorocaba O nome Sorocaba, na linguagem tupi-guarani, significa terra rasgada. Sorocaba é um município verde e azul que participa do programa do Estado que busca tornar o município ambientalmente sustentável. Ela tem 2.800 nascentes catalogadas, sendo que 10% delas estão em áreas de proteção e as restantes são paulatinamente incluídas no programa de proteção através do contato da prefeitura e com os proprietários dessas áreas. Essa cidade aqui de Sorocaba, ela teve um fluxo de tropeiros que ganhou uma feira de muários, onde brasileiros de todos os estados se reuniam para comprar e vender seus animais. E novos ciclos de desenvolvimento marcaram a história de Sorocaba, incrementando assim, a partir de 1875, a inauguração da Estrada de Ferro Sorocabana. Apesar de ter 600, um pouco mais de 650 mil habitantes, é uma cidade bem desenvolvida, com muitas indústrias que... indústrias de grande porte mesmo, com o trânsito bem chatinho, né, gente? Bem típico de uma cidade com estilo de cidade grande mesmo, né? Mas Sorocaba é uma cidade boa, tem um clima quente, mas é bem agradável. Hoje nós viemos até aqui pra comprar um gabinete, na verdade, pra colocar na minha pia lá na chácara. E nós vamos dar uma olhada também em outras coisas que nós estamos precisando lá. Por isso que eu vim aqui na Leroy Merlin. É uma loja que eu gosto bastante de fazer compra. E vamos ver se a gente acha aqui o que a gente precisa por um preço legal, né, meus amores? Depois, mostro pra vocês quando já tiver tudo instalado. Aí eu faço um tour da nossa casa lá na chácara pra vocês conhecerem, ok? Bora lá! Um pouquinho da loja, meus amores, pra vocês conhecerem aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Meus amores, algumas coisas eu achei lá na Leroy Merlin, outras eu não achei, e eu vou dar uma passadinha lá no centro, em uma loja que tem lá, pra gente ver se encontra, tá bom? Assim vocês vão conhecer um pouquinho do centro da cidade de Sorocaba. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri sulucaba nunca para, está sempre em construção, sempre dois, três polícia, meu deus, que isso 3 4 4 5 5 5 6 6 7 9 10 E a queridinha do Sorocabana, a padaria real. Eu também gosto. Muita coisa boa. Olha, gente, a gente fica assim, ó, parado, tipo, 15 minutos, 10 minutos. Acostumamos que o transo de avaré é zero, né, meus amores? Então, a gente acha chato, mas faz parte. Sorocaba tem bairros, os bairros mais novos de Sorocaba, tem avenidas largas, né? Bem estruturada, bem legal pra gente trafegar, na verdade, é muito bom. Então, vamos lá. Olha o preço do álcool, da gasolina, tá bom, né, gente? O preço, graças a Deus, abaixou. Aqui é o Shopping Sorocaba. E aqui a gente já tá se aproximando do centro da cidade, já. Todo centro de cidade é feio, né, gente? Ele é meio estranho, assim. Tem umas casas mais antigas, muita... Ah, sei lá, eu acho que a maioria dos centros das cidades é feio. Mas é aqui que a gente encontra de tudo, né? É no centro que estão o maior polo de venda de todas as cidades. Aqui é a Rua da Penha, bem centrão de Sorocaba. Lá pra baixo tá mais movimentado, meus amores, ó. Tá bem legal hoje. O sol ardido, né? O sol ardido, né? Aqui é o que atravessa direto, né? Então a gente vai atravessar direto. Eu vou sair pra lá, pra baixo. Tá bom. Tá, desce ali. Nós estamos descendo aqui a Rua Santa Clara. E essa rua sai aqui na rodoviária. Olha só que nós vamos subir aqui, ó. Entra aqui à direita. Nós vamos para pegar a Raposo Tavares, pra gente ir lá pra Chaca. Que é a rodoviária de Sorocaba. Sorocaba. A Rodocenter. Meu marido tá com pensamento em Arvaré. É isso aí, meus amores. Vamos pra casa. Vamos curtir um pouquinho lá da Chacra. A gente comprou tudo que a gente precisava pra montar a nossa casinha lá. E depois eu mostro pra vocês. Eu faço um tour e mostro pra vocês como ficou lá a nossa Chacra. Tá bom, meus amados e minhas amadas? Logo vai ter outro vídeo novo pra vocês. Bora andar junto comigo, meus amores. Muito obrigada por vocês estarem comigo, me apoiando, me ajudando a manter o canal caminhando. Mesmo com algumas probleminhas que a gente está tendo, com algumas dificuldades pra gravar. Mas vocês me aguardem e logo, logo estaremos juntos de novo. Um beijo, meus amados e minhas amadas.